Atenção emissoras, vai começar o horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, em cinco segundos. Horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete, sob responsabilidades dos partidos políticos. Para prefeito, é doutor Luiz Antônio, e vice, doutor Kleber, é treze! Eu tô que tô, olha que eu tô que tô, para prefeito Luiz Antônio, eu tô com doutor. Eu tô que tô, é treze, eu tô que tô, Luiz Antônio, doutor Kleber, eu tô com soltor. Por mais saúde, educação, infraestrutura, geração de renda, creche e cultura, levante essa cabeça, querido eleitor, Nosso futuro prefeito, é gente da gente, que gosta de gente, eu tô que tô. Ele é diferente, eu sei. Paraíso, vem com os doutor, é treze! Doutor Luiz Antônio, prefeito e doutor Kleber, vice, vão garantir médicos especialistas nos postos de saúde. Vão implantar creches em todos os setores da cidade. Vão criar o projeto Escola Aberta, em que as escolas abrirão nos finais de semana, para a comunidade participar de atividades esportivas e culturais. E vão criar o Centro de Apoio ao Viajante, nas margens da BR-153, no perímetro urbano de Paraíso, com pequenas bancas comerciais para gerar renda para o povo de Paraíso. Para prefeito, é doutor Luiz Antônio, e vice, doutor Kleber, é treze! Começa agora, o programa do candidato a prefeito Celso Moraes, e sua vice, Raquel Ogawa, quinze. É compromisso, é desenvolvimento. Atenção para o top de cinco segundos. É o quinze, é o quinze, é o quinze, é o quinze, é o quinze. É o quinze no peito, Celso Prefeito. Olá, família quinze! Hoje o nosso assunto é o desenvolvimento e fortalecimento do turismo em Paraíso do Tocantins. Aqui não tem ideias mirabolantes, ou obras que não são compatíveis com a nossa realidade. Tudo bem, futuro prefeito Celso Moraes? O que podemos esperar para o turismo a partir de janeiro de dois mil e vinte e um? Olá, Giovanni Logrado e minha amada família paraizense. O turismo, para ser bem explorado, exige um planejamento bem feito e a união do poder público com a iniciativa privada, a fim de que o município possa avançar de forma organizada e responsável. No nosso plano de governo, temos o Empreende Paraíso, que visa realizar mostras e feiras de negócio no âmbito de vários segmentos. Vamos também moldar o calendário turístico de Paraíso Tocantins, que vai informar sobre pontos e eventos que iremos realizar. Alguns eventos já se tornaram tradição em Paraíso do Tocantins. O que fazer para fortalecer ainda mais esses já realizados e os que serão implantados a partir de dois mil e vinte e um? Vamos fortalecer a marca Eu Amo Paraíso. Iremos implementar os eventos já solidificados, como o Natal de Encantos, Festival do Xambari, Semana Santa, Aniversário da Cidade, Ecopedal e os tradicionais eventos religiosos da Igreja Católica e dos Evangelicos. Enfim, Giovanni, eu e nossa vice, Raquel Ogawa, vamos buscar recursos, realizar audiências para, junto com o povo e entidades, filtrar as melhores ideias para o nosso turismo. Desta forma, gerando emprego, renda e entretenimento para a nossa cidade. Perceberam a diferença entre um gestor com responsabilidade e compromisso? Grande abraço e até a próxima! Vote 15, o compromisso e o desenvolvimento que nós queremos. Na hora de votar, use a máscara e confirme 15 na urna eletrônica. Você ouviu o programa da coligação O Desenvolvimento Que Nós Queremos. Celso Moraes e Raquel Ogawa, 15. MDB, PROS, PL, SD, Avante, PSC. Começa agora o programa Ari Prefeito 11. Minha amada paraíso. Povo de grande valor Conheça agora os candidatos a vereadores da nossa coligação. Ana Rosa, honestidade não se promete, se pratica com o número 11.500. Professora Chiquinha, juntos somos fortes, com o número 11.555. Cleia Mota, compromisso com o povo, com o número 45.322. Júnior Galvão, uma política a serviço do povo, com o número 45.123. Regis Rolins, a união faz a diferença, com o número 11.111. Regivão dos Reis, juntos pelo paraíso que queremos, com o número 45.777. Tia SN, juntos faremos a diferença, com o número 45.300. Valdecite Toto, união e trabalho, no campo e na cidade, com o número 11.234. Wendel Maciel, esperança e renovação, com o número 11.000. O Islam Maciel, integridade e trabalho por paraíso, com o número 45.000. Vote nos candidatos a vereadores da nossa coligação. E para prefeito, Ari e Cajito, com o número 11. No 11 eu vou confirmar, Ari, prefeito e Cajito. No 11 eu vou confirmar, Ari, prefeito e Cajito. No 11 eu confio, Ari, prefeito e Cajito. Estou aqui direto do Instituto Federal do Tocantins, o IFTO, para dizer que vamos investir na educação superior. No meu plano de governo, na área de educação, nós temos a proposta de trazer investimentos, novos cursos superiores. No caso do IFTO, a gente vai lutar para trazer o curso de medicina veterinária, o curso de zootecnia. E além do IFTO, eu como prefeito vou lutar para trazer a Universidade Federal do Tocantins, a UFT. É muita luta, não depende só do prefeito, mas o que depender de mim, Diego Pereira, nós vamos fortalecer o ensino superior na cidade de Paraíso, Tocantins. Olá, pessoal do bate-papo do 55, do prefeito Ataíde Rodrigues e vice Vanessa Alencar. Começo hoje com uma notícia excelente que representa a vontade do povo de Paraíso. Ataíde Rodrigues subiu nas pesquisas eleitorais e a diferença agora é de apenas 11%. Ataíde tem 30% das intenções de voto e Celso Moraes está com 41%. Celso foi quem mais despencou nas pesquisas, perdendo mais de 20%. A virada está perto de quem quer ver uma Paraíso mais igualitária e não só das elites e da panelinha. A pesquisa eleitoral foi encomendada pelo jornal Primeira Página e realizada pelo Instituto Voz e Pesquisa. O VOP, nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2020, com 500 eleitores e margem de erro de 3% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95% e está registrada no TSE sob o número TO 01171 barra 2020. Essa pesquisa mostra que o povo de Paraíso, que precisa da Prefeitura para abrir a UPA, abrir o posto de saúde à noite no sábado, vai votar no Ataíde porque ele conhece de verdade a realidade desse povo de Paraíso e fará de tudo para resolver seus problemas. Você viu no debate eleitoral da TV Paraíso quem te representa de verdade? Porque teve candidato que fugiu ao debate, com medo das perguntas que o Ataíde Rodrigues ia fazer para ele. E depois do desafio da UPA, o Ataíde Rodrigues lançou outro desafio ao candidato Celso Moraes, na entrevista que concedeu na ACIP para a página da Tocantins TV no Facebook. Ouça aí. Eu lanço um desafio para o senhor. Quer que um próximo debate seja aqui na Tocantins TV? Aceito. Quer que o próximo debate seja na Rádio Líder FM? Aceito. Quer que o debate seja na TV Anhanguera, em Palmas? Aceito. Quer que seja na 105 FM? Aceito. Quer que seja na Casa do Senhor? Aceito. Mas eu não fujo do debate. Viu aí? Ataíde falou que vai até na Casa dos Céus, se ele preferir, para ele não fugir ao debate. Para Ataíde Rodrigues, quem foge do debate dá um tapa na cara da sociedade que esperava propostas. Aliás, eu convido você a assistir essa entrevista do Ataíde Rodrigues, da Tocantins TV, que está nas redes sociais. Ouça uma parte aí que ele explica por que a Prefeitura não entregou a UPA em Paraíso e o que precisa para entregar. O paraíso, infelizmente, não entregou a UPA porque o paraíso hoje está congelado. O paraíso não cresceu. Em 2017, nosso orçamento era de cerca de 110 milhões. Em 2020, 115 milhões. Um crescimento de apenas 5%. Aí vem, eu costumo citar Colinas, mas tem outros municípios tocantinenses que estão, infelizmente, ultrapassando o paraíso. Colinas tem um orçamento de 140 milhões de reais que cresceu, por sinal, seis vezes mais que o paraíso do Tocantins. Está aí o motivo da não entrega da UPA. Se o paraíso tivesse realmente crescido, nós teríamos um orçamento a mais. Mas não cresceu. Coligação Paraíso de Oportunidades. PSD e PSD. E podemos... Música Música